O que são links patrocinados? Links patrocinados podem ser conhecidos por vários nomes. Pay-per-click, tráfego pago, anúncios pela internet. Mas a verdade é que links patrocinados são um formato de anúncios publicitários veiculados pela internet no formato de hiperlinks. Ou seja, de texto clicável que direciona o usuário para uma landing page, um e-commerce ou qualquer outro lugar com foco em conversão. Resumindo, links patrocinados são textos simples, clicáveis. Os links patrocinados foram o primeiro formato de anúncios na internet. E até hoje é utilizado no Google, no YouTube e em versões mais profundas como os anúncios dentro do seu e-mail e em mensageiros eletrônicos. Usar os links patrocinados é uma ótima maneira de diversificar suas campanhas e otimizar o seu orçamento de marketing de anúncios. O grande diferencial dos links patrocinados é que, por seu formato muito simples, ele é fácil de mensurar, rápido de otimizar e pensado na segmentação. Os links patrocinados não existem somente no Google, não. Você também pode anunciar com links patrocinados no Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, entre outras redes sociais. Combinando os links patrocinados com outros formatos de anúncios, como anúncios gráficos e anúncios de vídeos, você tem uma ferramenta poderosa de captura de novas audiências para o seu negócio. Não importa o dia, a hora ou data estelar em que você está vendo esse vídeo. Esse é o Marketing de A a Z, o dicionário de marketing digital do novo mercado.